Bom pessoal, eu estou aqui no Monte Claro Estúdio e vou mostrar para vocês aí como é a gravação do Contrabaixo da dupla Júnior e Rony, Rony e Júnior, né? Ali da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Acho que é quase mil quilômetros daqui para lá. E eu vou mostrar aí para vocês como é que está ficando a gravação do Contrabaixo. Vamos lá, vamos tentar aqui gravar aqui. Eita, errei aqui. Espera aí. Aqui. Opa, 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 opa. Eita, errei aqui. Eita, trazer aqui. Adiantei. Espera aí. Eita, errei aqui, minha gente. É assim mesmo, processo de gravação. Eita, errei aqui. 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 Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Ih, errei aqui. Então é isso aí, gente. Eu vou terminar aqui de gravar só para vocês acompanharem aí como é que eu gravo o contrabaixo. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração.